Vocês lembram, vocês lembram que no vídeo anterior, aí eu mostrei um pouquinho Aí vocês lembram que, aí eu falei que no próximo vídeo Eu ia Eu ia mostrar aquele lipo lá que meu pai fez Então, é nesse vídeo que eu vou mostrar Vocês vão ver ele agora A câmera é 360 Tá chovendo, tá gente? Uh, vai embora, gente Então vamos lá, gente É esse lipo aqui, ó, que vocês estão vendo Ele é um estalador Vou mostrar pra vocês aqui Aqui E aí É esse lipo aqui Tem que ver Vou botar a câmera bem aqui, ó Vai, gente Quem tá vendo Esse lipo aqui Parece um lipo, né? Parece um lipo Ó Vou mostrar como ele foi aqui Ele era um lipo comum Aí meu pai Jogou esse Arame desse aqui, ó Aí meu pai teve que Colocar no fogo do fogão Que significa o fogão que estava Bem aqui Mas não tá com isso Que significa O fogão que está ali na cozinha Mas eu não vou mostrar Ó Aí meu pai Fui um arame No Aqui, né? Deu um furadinho Fui um furadinho aqui, né? Depois Tirar a tampa Demorando mil anos Pra poder colocar areia Dentro desse lipo Depois de colocar areia Depois de colocar areia Depois de colocar areia Estou funcionando Era só puxar um negócio Fazia as varinhas Só que meu pai Ele amarrou Esse fio aqui, ó Esse fio branco Nesse arame Aí depois Meu pai inventou Se colocar um prego aqui, ó Se a galera criou Se ele colocou Ó Ele colocou um prego aqui Pra sacolinha Aí, gente Depois disso Ele Ele quis colocar o cabo maior Aí eu fui E peguei um fio lá em cima Ó Esse daqui, ó Aí já estamos No fio branco Agora eu vou aplicar Mais um pouquinho Pra despedir, né? Porque tá chovendo E aí Uh Isso já estamos lindos, gente Isso já estamos tevinchendo Tá, Gol, gente Tá vendo? Vocês estão vendo? A gente pegou na baquinha Ó gente Negócio que foi muito legal Tá se instalado Eu tive meu prazer Ficou muito bom Nota 10 mil Dá like e dá curtida Se inscreve aí embaixo Dá like aí embaixo É gente Esse negócio aqui Que vocês quiserem fazer Um dia quando Seu pai quiser Um outro E eu tivesse fazendo Um treinamento Vou gravar pra vocês Verem como isso aqui Tchau gente Tchau Eu ia gravar Aí eu gravei Só a mini parte Depois Para o armazenamento Teve que É gravar de novo Acabou o armazenamento de novo Aí Não sei o que gravar Depois eu Subirei Fazendo O armazenamento Gente Gente Tchau 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 E Tchau Tchau Tchau!